Fala aí galera, retornamos com mais uma parte do atual lado de Soldiers, Heroes of War 2, beleza Bem, vamos entrar aqui na campanha né, pra mostrar pra vocês qual missão que eu tô Tô aqui na missão Último Village, Viage, Último Viage, é Último Viage, não é Village não, beleza Bem, nessa missão vocês vão entender porque o nome da campanha americana, da campanha soviética é Keychusha Porque os alemão pegou a plataforma de lançamento de foguetes Keychusha Que é essa aqui que vai aparecer daqui a pouco, esse caminhãozinho aqui ó, cadê? Cadê ele? Vai aparecer, vai aparecer daqui a pouquinho Vai aparecer, vai aparecer, aqui, aqui ele ó, esse aqui é o Keychusha, então eles roubaram esse Keychusha Então vamos lá Bem, eu vou aqui carregar no monastério pra eu continuar com as mesmas armas da missão anterior Da missão do monastério, mas tem que carregar o completo viu, sim, o completado Vamos lá, vai carregar E pá, beleza Nessa missão aqui a gente vai ter que roubar um trem e falar com o cagueta alemão, né? Bem chave Esse aqui é o trem que tá transportando o Keychusha Ah, meu Deus do céu Ah, velho, pelo amor de Deus, os caras passaram tocando uma música aí muito escrota Vamos lá então Beleza, aqui o Akandio tá aqui comigo, né? E aí gente, beleza? Esqueci de falar dele, coitado, ficou com a chorando aqui Mas vamos lá, nível normal Essa missãozinha aqui é bem tensa, demorou 3 horas que eu vou passar ela Mas nossa senhora, velho, eu quase explodi meu cu pensando nessa missão É tenso demais Aqui tá o trenzinho, Keychusha tá aqui E eu vou cortar porque Vai uma pau no rebo Aqui é a casa do cagueta Beleza, eu pego o soldado e já mando pra cá Ah, então como vocês viram no unboxing eu tô com o Carazinho É, eu não tô nem na casa, né? Mas é faz serviço mesmo Eu tô com o World Conflict, né? Eu viciei nessa bagaça Então eu tô Tô loucão, velho Tô mexendo aqui a câmera no WSD Mas não acontece nada, né? Porque só mexe no mouse Não dá já pra mandar esse cara aí pra gente Não, vamos esperar esse soldado passar aqui Pra gente pegar as armas, munição E dar pro nosso carinha aqui que tá com a PTRS Onde é a casa do cara? A casa do cara, deixa eu pegar o mapa Os objetivos aqui A casa do cara é bem aqui, ó Vamos lá Bem aqui Nada, fi Nada Bem, já vamos ficar aqui Vamos moquear o cara Beleza Já passa pra cá Pega um soldado aqui, qualquer um Já deita E manda ele dar a olhada Vai sempre deitado Porque vai ter um SDKFZ aqui Que opera um canhão E vai ferrar nossa vida Se ele nos ver Vamos pegar a munição Vamos aproveitar também Vamos pegar a arma aqui Pra gente dar pro nosso aliado Já vem pra cá Já vamos recarregar essa daqui também E já vamos fazer um troca-troca de arma Urrui Beleza PTRS é do tamanho do tio, né Que lindo Acho que a minha arma ficou aqui Nesse lado aqui Deixa eu ver Deixa eu apertar a tab Ficou lá Ficou pra trás a arma Que beleza Ter que voltar lá Perto a tab Vamos lá Já manda esses dois caras lá Pra bloquear lá Depois de um lado Bem, então aqui A gente vai ter que ir primeiro Limpar a estação Pra gente Falar com o carinha depois Porque o carinha vai mandar a gente limpar a estação E pegar esse trem Pra seguir o outro trem Mas se você for aqui primeiro Vai lotar de inimigo Aqui na plataforma Então Não vai valer a pena Beleza Vamos chegar aqui Levanta os carinha Deixa eu cortar já Porque da última vez que eu fiz Eu morri E depois eu tive que explicar isso tudo Que eu expliquei agora de novo Então eu vou cortar Beleza Então É isso aí Falou Beleza Vou guardar aqui, né Falei que falou Não há hora errada Vamos lá Que bagulho Loco Guardar Beleza Então aqui Tô continuando, né Óbvio Não Tô continuando não, né Já fiz serviço Já fiz serviço Tô tentando mexer no WSD Só o serviço que eu faço Vamos lá Vamos pegar aqui o soldado Já vamos pegar Mozin Nagan dele Mozin Nagan Aham Vamos mandar o carinha ali Como meu amiguinho disse Vamos mandar ele pra lá Já vamos chegar aqui Vamos deitar Não tem doidão lá, né Dá nada, não Vamos deitar Chegar mais perto E Catabum O cara vai cair que nem preda Já vamos vir pro outro lado Vamos eliminar os outros soldados Que estão por aqui Que ideia é pra gente eliminar Deita Deitar aqui Vamos chegando aqui Espera aí Espera aí Beleza Beleza Alvo eliminado Eliminamos 3 Dá pra eliminar mais um Vamos tentar eliminar esse outro aqui O carinha caiu no chão O outro nem Beleza Vai passar o outro aí Dá pra eliminar mais um ainda Beleza Beleza A gente fez aqui um limpa cabuloso Bem Vai ter uma Vai ter um veículo Um Caminhão Caminhão tanque Que se a gente explodir ele Não, não tem uma munição Só na PTRS Tem a PTRS ainda Vamos lá PTRS vai mais longe Vamos esperar o carinha voltar Bem Como dá pra ver aqui Tá passando o caminhão Portão abriu É, pode crer Beleza Então se a gente explodir ele Esse tanque aqui vai ver nós Então Melhor não explodir Lembrando que a gente não vai ter tempo Só quando a gente falar com o carinha Que a gente vai ter Quatro minutos pra pegar o trem e vazar Mas a gente pode falar só com carinha Porque eu tenho estratégia certinha Pra gente Fazer tudo certinho Beleza Os caras ficarem aí Não vai ser invadir não Sei lá Bem Não tenho precisão mesmo Se eu fosse atirar Não ia Se eu fosse curar o pneu Sem querer É Não explodir Ah, mas mesmo assim O negócio tá vermelho Então o soldado não dispara Hum Que esminha hein Já mandei estralar já É Pode crer Deixa eu ver Acho que tem jeito de pegar esse soldado aqui ainda Esse soldado aí é Não Não tem mais jeito de pegar ele Beleza Aqui o caminhão vai vazar daqui a pouco Ele tá vindo aqui Colocando gasolina nesses tanques Aham Beleza Se você conseguir pegar esse cara lá Vai ser um negócio É Beleza Aqui Bem Aqui a gente tem que esperar mesmo Mas já saiu o caminhão Então eu vou cair pra drento O caminhão já saiu Só deixa eu pegar aqui minha arma de novo Esminho danado Essas armas saem Quando a gente troca de arma Uma bosta Beleza Vou guardar Bagulho louco Guardar Ok Vamos lá Vamos nessa que a hora é essa Vamos vir aqui pra terra da árvore Já fizemos um baita de um limpo aqui Tem esse caminhão Passando por cima do corpo Não, não, não Nem tenta Nem tenta explicar isso aí Porque Aham Pode crer É pior que o espírita do céu Ah, pelo menos o espírita do céu Os caras veem, né Seguinte Aqui a gente vai colocar tudo No fogo automático Fogo de discreção Pra Não ter problema De a gente ficar mirando Com o soldado, né Porque mirar com o soldado Uma desgraça Né, beleza Vamos vir aqui Vamos pegar aqui Já vamos Retalhar o cara Beleza Aí Nisso vai começar a vir 500, né Ou não Ou os caras vai dormir Nossa, velho Isso aí é Ótimo Recarregou Lembra assim de recarregar a arma do cara Caso ele não perca a munição completa Beleza Ah, tomem cuidado também Pra vocês não serem vistos Já vamos mandar nossos soldados pra cá Pra eles não ser vistos Por outras unidades Será que o caminhão de redastecimento Vai vir de novo? Vai Aí depois a gente pega ele Não é pra explodir É só atirar uma vez Que os caras tudo Vai afinar e vai sair Beleza Beleza Temos um soldado aqui Cadê ele? Beleza Ali eliminamos Fogo automático É bom por causa disso Vamos vir pra cá Beleza Ainda não chamamos a atenção Das tropas inimigas Bem bom Ótimo Se não dá logo Ou entra dentro de uma casinha Pra esconder Antes que o caminhão vem Dá nada não O que que esse carinha Tá fazendo com a mãozinha Nagem, velho E o cara aí Uau O cara já gelou o cu Atrás Atrás Beleza Bem, agora tá vindo o caminhão Como vocês viram Ninguém veio atrás da gente Vamos colocar aqui Os nossos carinha aqui Porque essas patrulhas Vão passar por aqui As patrulhas vão passar Então vamos eliminar os carinhas Antes que a patrulha passa Beleza A patrulha passou Vamos vir pra cá Manda os carinhas pra cá Tira o fogo de excreção Só isso Pra cá seus animais Pronto Agora ninguém mais Reclama com a gente Ai meu Jesus Cristo O que que esse cara fez Véi Nossa Ele quase Fudeu A operação inteira Mas vamos lá Deus, agora vamos guardar de novo Né Até agora tá tudo bem Então galerinha Deu merda aqui Mas dá nada não Vamos lá Aperta X E vamos ter que passar aqui Tudo que a gente tem Pro nosso aliado Porque Oh Não vai primeiro dar uma pistola Pra ele Não Bem A gente vai ter que passar tudo aqui Não passa as vantagens Desses vantagens E pega uma pistola Pelo menos Só isso Beleza Bem Agora Agora Se a gente passar por aqui Os carinha vai atirar em nós Por isso que ferrou tudo Então a gente faz o que A gente vem pra cá Olha os mi Eu tô apertando WSD Não é pra apertar WSD Seu corno Beleza Vamos vir pra cá Senhor na boa Vai devagarinho Passa por aqui Já deita Passa por aqui Aqui vai ter inimigo Passa por aqui Deitadinho De boa O negócio é Firmeza Ai Se nessa missão aqui Morrer um carinha Também na próxima A gente vai estar desfalcado Mas aí é só dar retenta Que Dá de boa Beleza Agora a gente vem pra cá Pra os inimigos aqui Não veem nós Os caras não veem nós É incrível Faz exatamente esse mesmo caminho Que eu tô fazendo Imagina se fosse um fácil Nossa A gente vai ter uma artilharia Antiaérea aqui Só pra dar uma zoada Beleza Vamos indo Bem Quando a gente fala com o carinha A gente já pega E vaza correndo A gente nem dá bola pra nada A gente já pega o cara Seleciona E Pernas pra quem te quer Aham Mas só que vai lotar De inimigo aqui Por isso que tem que Eliminar a plataforma primeiro Porque Vai lotar de inimigo E você não vai conseguir Dar conta deles Beleza O objetivo da missão completo Bem simples Pega o soldado aqui E já Manda ele entrar aqui Já pega Esse soldado aqui Manda ele entrar também Só que pega esse soldado E manda aqui na Cabeceira Beleza Aqui o nosso outro aliado De aqui passando Correndo Não dá nada Fih Aí começaram a atirar nele Corre filhão Vai Mangão Corre 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 Vai Corre 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 Beleza Aqui tem o objetivo também Que é Segurar o Cagueta Que é o do covo Mas não precisa Segurar ele Porque ele vai ficar de boa Só a gente terminar a missão Que o objetivo dele vai ser cumprido também Já vamos dar vazada aqui Com o trem Já era Missão é complexo Simples não Então é isso aí galerinha Não O outro tá na Tá no coisa Beleza então É isso aí gente Missãozinha Cabulosa Demorou três horas Pra eu descobrir essa bosta aí Mas dá nada não Então é isso aí Cambada Avaliem Comentem Deixem suas sugestões Se não comentar Se não avaliar E se não deixar sugestões Eu vou ficar triste Porque ninguém comenta Nos meus vídeos Tô enchendo linguiça aqui Porque o vídeo foi pequeno Mas mesmo assim Vai demorar uma hora e meia Pra carregar A porcaria do bagulho No Sony Vegas Bem Ah Eu vou perguntar de novo Se alguém souber Se Ah como é que fala Se a placa de vídeo Influencia ou não No Sony Vegas Vocês me avisam Porque deve influenciar Porque a minha é um lixo E a renderização do Sony Vegas É um lixo E eu li Uma vez No site Que tinha isso aí Falou Então é isso aí Falou Se eu continuar falando aqui Vocês vão me matar Provavelmente você já desligou o vídeo Nem Nem viu meu apelo aqui Bando de Falou Fui Fui